Não, não me diga adeus, pense no sofrimento meu. Não, não me diga adeus, pense no sofrimento meu. Se alguém lhe der conselho pra você me abandonar, não devemos nos separar. Não vá me deixar, por favor, que a saudade é cruel quando existe amor. Não, não me diga adeus, pense no sofrimento meu. Não, não me diga adeus, pense no sofrimento meu. Não, não me diga adeus, pense no sofrimento meu. Não, não me diga adeus.